Música Meus roubos no clave, depois da drena vou dormir Só pra ver se não lembro tudo aquilo que no passado vivi Nesse seu jeito de primeira dama, baby, eu me enganei Nas chores e nas barras, meu remédio encontrei Às vezes nem acredito, baby, que eu senti tão bem Hoje você é só mais um caminho, um escuro passei Sozinho é melhor, meu, sozinho é melhor Esse teu humor, já não quero esse teu amor Já não vai me zombar, já não vai me zombar Me apaguei, me apaguei Já não vai me movar, já não vai me rodar Me movarei, me movarei Agora sou um gelado, ninguém vai me falar Me apaguei, me apaguei Agora sou um gelado, ninguém vai me falar Me apaguei, me apaguei Você fez meu horário Nada a te descontrolar Hoje eu fico acordado quando eu devia estar ferrado À noite eu não sei quem sou e tudo graças a ti Mas sei que te deixar foi o melhor que eu decidi Não tenho ninguém no meu pé pra dizer o que fazer Hoje eu sou mais alegre, cheio de tudo viver Eu fico melhor Não quero esse teu amor Já não vai me zombar, já não vai me zombar Me apaguei, me apaguei Já não vai me movar, já não vai me movar Me movarei, me movarei Agora sou um gelado, ninguém vai me falar Me apaguei, me apaguei Agora sou um gelado, ninguém vai me falar Me apaguei, me apaguei Não tenho ninguém no meu pé pra dizer o que fazer Hoje eu sou mais alegre, cheio de tudo viver Eu fico melhor Não quero esse teu amor Já não vai zombar, já não vai zombar Me apaguei, me apaguei Já não vai me movar, já não vai me movar Me apaguei, me apaguei Agora sou um gelado, ninguém vai me falar Me apaguei, me apaguei Agora sou um gelado, ninguém vai me falar Me apaguei, me apaguei Me apaguei, me apaguei Me apaguei, me apaguei Me apaguei, me apaguei Me apaguei Me apaguei, 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 me apaguei